Várias reclamações chegaram até a nossa redação de mais uma vez de mato muito alto. Faltou ser roçado. Há cerca de 90 dias nós fizemos o mesmo material falando com relação a este cemitério. A prefeitura deu uma baixada no mato e passou veneno. Só que infelizmente nessa época fica ainda mais complicado. E várias reclamações quase que todos os dias chegam para a nossa reportagem. E hoje nós estamos aqui acompanhando novamente, infelizmente, novidades. Cemitério, aqui atrás ninguém fica. Já tem boa parte do muro danificado que foi quebrado por vândalos para que eles pudessem adentrar e aí fazer o que eles querem. Alguns furtos já foram registrados também aqui no Cemitério da Saudade novamente. E lamentavelmente a gente tem que estar mostrando esta situação aqui em Giparaná. Não só aqui na T25, mas como também lá no bairro Urupá, no Cemitério dos Padres, mais antigo da cidade. Então com isso o pedido é para que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, possa novamente fazer a limpeza. Cobras estão sendo novamente encontradas por aqui quando as pessoas vêm para sepultar os seus entes queridos. Lamentavelmente a reportagem tem que estar mostrando muro danificado, muito mato, faltando somente cuidados. Nós também recebemos a informação de que até agora não mexeram aqui na capela do cemitério. Está caindo. A gente busca alternativas por parte do poder público, tanto municipal como também na esfera estadual. E por que não chamar a atenção da Câmara Municipal, o Poder Executivo e Legislativo também? De qualquer forma, para que eles possam passar por aqui e dar uma verificada para a comunidade. As imagens é de Tiago Love. Célio Nery para o Jornalismo da RedeTV. Jornalismo da RedeTV. Jornalismo da RedeTV. Jornalismo da RedeTV.